Eu tenho um zoológico no Minecraft, porém eu descobri que meus amigos roubaram meus papaléguas E eu vou fazer vingança roubando leões Então quer dizer que o pilantra do Big, ele fez o roubo dos meus papaléguas Foi por isso que eu percebi que só tinha dois aqui dentro da jaula Ah, mas esse safado ele vai ver Ainda bem que eu tenho as coordenadas e o lugar onde fica o parque dele E aproveitando, só tá eu e o Pyrex dentro do servidor Dá pra gente dar uma passadinha lá Acho que eu vou até chamar o Pyrex pra me ajudar com isso Antes, a gente vai ter que resolver algumas coisas dentro do meu parque Que eu tô deixando pra resolver e tô adiando, adiando, adiando e nunca resolvo Começando por o quê? Lembra que eu tinha capturado dentro da nossa Mob Capture Levi's Mais dois inocerontes? Eu acabei colocando eles aqui dentro dessa jaula junto com eles Porque os inocerontes, eles só dormem Literalmente, eles nem andam direito E pra melhorar, eu já peguei aqui até a Banemil e coloquei no chão Porque eles se alimentam disso Das plantas Da grama, na verdade Se vocês verem, daqui a pouquinho vai fazer um barulho Tchá, 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 tchá Isso mostra que eles estão se alimentando É literalmente esse barulho que eles fazem E agora no total a gente tem dois, quatro rinocerontes Tirando esses dois animais Tem aqui a nossa baleia cachalote O nosso basaltilho A nossa raposa Que eu descobri que é uma raposa de fogo E temos também dois leopardos Que a gente vai ter que colocar em algum lugar dentro do nosso zoológico O nosso urso caído Eu tenho que pensar em uma jaula muito legal pra eles Por quê? Pra quem não viu no nosso último episódio Os ursos caídos, eles têm uma parada Que eles Ficam no teto Do nether É basicamente assim que eles ficam Eu vou até colocar aqui, olha que legal Eles ficam pretos Eita, pega, não é pra colocar ali em cima não Calma aí Eles ficam Eles vão pro teto do nether Quando eles conseguem Isso quando eles estão tentando me atacar Com a garra dele Por que os animais querem me atacar tudo hoje? O que tá acontecendo, cara? Pyrex 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 Alô Oi, moço Tô te escutando Opa, Pyrex E essa botinha aí? Você gostou? Ela me deixa mais rápido, fi É uma bota de papalégua Eu vi que você pegou com os papaléguas Foi Mas ó, olha um dos animais Eu consegui capturar no nether Quero ver se você já escutou falar sobre ele Meu Deus Deu a louca do urso Deu, ele é louco, ele é louco Sabe qual que é o nome dele? Urso caído Urso louco Sabe que ele se joga do teto em cima da pessoa Que ele quer eliminar em cima da vítima? Ah, então tá explicado Urso caído Ele é louco, fi Deixa eu pegar ele aqui de volta E eu peguei também Esse aqui Que eu não entendi muito bem o que ele é, cara Mas o nome dele é Basaltilho Já ouviu falar sobre ele? Olha lá Meu Deus, o que é isso, mano? Eu não sei, mano Parece um bicho de pedra Cara, isso aqui não é um animal não, véi Ô, você acredita que ele tá no livro dos animais Do Alex Mobs? Me... Que animal é ele, véi? Eu não sei Ele é um bicho de pedra Que remessa esses basaltilhinhos aqui na gente Vai, me joga, me joga Basaltilho que ele joga na gente aqui, Pyrex E somos Basaltilho Olha lá Por que ele tá jogando só em você e não tá jogando em mim? Porque fui eu que cheguei perto dele no Nether Aí ele focou só eu Pronto, peguei Que esse bicho aqui ele é perigoso Nem sei como é que eu vou fazer a jaula pra esses dois Eu tô perdido, filho Nem sei o que isso aí come, cara Ó, é o seguinte Eu te chamei porque aconteceu uma coisa E eu queria pedir uma ajuda tua pra fazer esse feito aí Que eu tô com uma ideia Diga Ah, vem aqui que eu vou te explicar O que que rolou E recentemente eu apresentei pra vocês o Project Z Agora na opção Escolher Você pode fazer amizades bem mais fácil Clicando em Conhecer Você vai ter duas opções Pra conhecer pessoas novas Uma por voz E outra por texto Se você escolher por voz Você vai ter 5 minutos pra conversar com a pessoa E ver se você realmente gostou do assunto dela Se ela é legal e tudo mais Pra virar amigo Opa, bom? Tudo na paz? Tudo ótimo, senhor Bom? Bom? Viu que da hora? E você pode depois escolher se você vai querer continuar amigo da pessoa ou não E tem a opção de conversar por chat também Corre aí, baixe o Project Z E use o meu código Alexen Pra você fazer parte da maior comunidade do mundo Cola aqui perto da minha jaula Tô indo, tô indo, tô indo Ó, aqui você pode ver que tem 2 papalegos agora 2, né? Mas tinham 4 a 5 papalegos aqui dentro da minha jaula Alguém roubou Alguém começa com o Bi e termina com o Gui O Vigo ele veio aqui safado e pegou os papalegos, você acredita? Não, não, vamos dar o troco O que que você quer fazer? Eu quero pegar o leão do parque dele pra colocar no meu O leão dele é tanto bonitão, eu quero colocar aqui no meu zoológico Nossa, ele vai ficar pistola, cara Não vai nada Vai ser uma vingança Ele pegou, meu, vou trollar ele Vamos lá pegar os leões dele É aqui que é o parque dele, gente O negócio é Eu sei que ele tem uns leões muito bonitos Aqui, Párez Aqui, ó, tá aqui na sua frente, Párez Aí, 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 agora sim Vem cá pra você ver o porquê que eu falei que o leão dele é diferente E olha aqui como é que é o dele É bonitão, rapaz Agora é meu, falou Deixa eu nem ouvir o negócio direito Já pegou, apelou o negócio Peraí, peraí, deixa eu te dropar Não, pode colocar ele aqui no chão Eu quero ver um pouquinho mais Ele é o primeiro leão que eu não vejo que tá bugado Esse aqui tá muito bonito, cara Ele é realmente o rei da selva, se para pra pensar Sim, mano É o único, na verdade, é o único diferente que a gente já viu Até agora É o único leão de verdade, né Se a gente parar pra pensar Vai zoar mais o parque dele? Não, não vou não, não Sacanagem Tanto assim não, tá louco? Ah, só porque eu queria zoar o parque dele Aqui, Párex, ó Ali atrás eu tenho dois leões Só que é igual eu te falei É aqueles lá no teu parque Oxê, eles estão com pouca vida, por quê? Oxê Eles estão boladão Ih, olha lá Eles estão louco O que será que eles comem? Vixe, sai correndo, sai correndo Eu não sei Até hoje eu não descobri Não Ai, boa Por que eles estão assim? Você tem carne crua na tua casa? Cara, na minha casa eu devo ter Peraí Eu tenho na minha também Peraí, eu vou lhe pegar um pouquinho Aqui, ó Isso aqui pra você Isso aqui pra mim Vamos lá tentar Mesmo que não dê certo A gente tem que tentar Porque eles estão com pouca vida Estão bravos com a gente ainda Pra piorar Sim Estão vindo igual louco, filho É E já prepara Mobcatry Porque se eles brigarem Com o outro leão Já capturei de volta Porque senão eles matam É verdade Tá, eu vou dropar aqui umas carnes Vamos ver se eles vão comer Não tá pegando, né Ó, olha lá Não pega, não pega de jeito nenhum Ai Oi, eu acho que você comiu Tá com 20% Acho que tá comendo, Párex Não, tá não Tá sim, tá 25% agora Deixa eu ver Olha lá, aumentou Tá 25% Ô, por que que ele não comia Comigo, velho Olha lá, tá comendo sim Vai dropando, vai dropando Aí, dropei Mas será que ele tá comendo aqui Eu dropei ou que você dropou? Ah, não faço a mínima ideia Ele comendo tá ótimo Peraí que ele tá me seguindo, Párex Isso é complicado Os dois tão me seguindo Aham, eles querem você, filho Vem pra cá, vem pra cá então Agora parou de comer Será que eles passam em cima da carne Aí eles pegam? Deixa eu ver Cara, eu não sei Tá bugado esse negócio Não dá pra... Ai, 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 ai Olha lá, foi Eu consegui alimentar eles Consegui, peraí Eles ficou com um coraçãozinho Você viu Coma, coma Coma Agora deu, Párex Agora que eles parou de me atacar Passou a raiva Eles tão recuperando a vida Olha lá, 30% Nossa, verdade Caraca, véi Aproveitando a deixa Tomara que eles não briguem Será? Não, não brigou, olha lá Não brigou Aí Joga carninha pra ele também, tadinho Não, eles não pegam quando jogam Só quando a gente clica nele mesmo Mas ó Não vamos contar pro Big Oi, estão curtindo a música lá atrás? Olha ele balançando a cabeça Tuts, tuts, tuts Olha lá Tuts, tuts, tuts Que da hora Peraí Ô, ô, ô Que sei É Tô olhando a anatomia deles, mano Eu acho que esses que tão bugados Deve ser dente de sabre Porque olha o dente deles Ah, é verdade É diferente É diferente do leão É o dente de sabre, não é o leão Exatamente Caraca, Párex Genial, véi Deixa eu pegar aqui Vou tirar eles aqui de uma vez Agora sim a gente tem uma jala de leão, certo Nossa, ainda bem que tem alguém inteligente Porque se depender de mim Tá perdido, meu zoológico Que nojo, né, Párex Que nojo, né Nojento Ai, afoguei sem querer Mas ó Segredinho nosso aí Não deixa o Você não viu Sorria e a cena, rapaz Sorria e a cena A vingança foi feita, gente Conseguimos pegar o leão do Big E agora temos o leão Real oficial no nosso parque Deixa eu ver o que eu tenho Me inventar daqui de bom Eu acho que eu vou tentar Colocar os animais Na jaula certa, hein Agora que a gente tem Real oficial Um leão dentro do nosso parque Vamos ver quais animais A gente vai ter aqui Eu tenho Valeu, gachalote Big cat Que são os leopardos E a gente tem O osso caído Que eu tenho que fazer Uma jaula certa pra ele Outro Leopardo E tem um basaltilho Eu poderia fazer uma jaula Pra ele, só que ó Deixa eu mostrar pra vocês E aqui eu fiz uma jaula Adicional pra deixar Aqui no nosso parque Eu não sei o que eu posso Colocar aqui dentro Será que o basaltilho Ele fica aqui dentro Se eu colocar? Eu pensei em colocar A nossa raposa de fogo Só que ela vai colocar fogo Em tudo, talvez, né E nem vai ficar legal pra ela, cara Pra ela um bioma legal Seria tipo Com coisas do nether Eu posso tentar fazer isso, hein Trocar essa parte Por netherrack Será que fica legal? Vamos trocar aqui Pra ver se fica bacana Porque, querendo ou não O bioma que a gente Controu ela foi lá no nether E ela é toda de fogo também Toda de chamas Acho que vai ficar legal Vamos fazer o teste Vou trocar tudo isso aqui Dessas madeiras Por essa netherrack E a gente vê como é que fica E se para pra pensar É um animal novo, tá? É uma raposa de fogo Super rara, fi Tá, temos o único problema A gente vai precisar De mais netherrack Pra terminar essa jaula Resumindo Terei que voltar lá no netherrack Pra buscar Mas já deu uma Uma visão melhor Tá, é uma foxhound Que seria o que? É um cão de caça, cara Caraca Eu vou colocar o nome De cão de caça Mas pra mim É uma raposa de fogo De verdade Parece muito uma raposa de fogo E uma coisa que vocês viram Que eu adorei ter feito No último episódio Foi ter explorado Mais o nosso mapa Vocês viram o tanto Que a gente encontrou De novidades Quando a gente explorou Eu quero só colocar Esses animais em jaula Pra deixar eles libertados E aí a gente começa A fazer o seguinte A gente começa a preparar jaulas A gente começa a explorar O mundo, na verdade E eu tenho que caçar Onde está meus papalegos também Vou atrás do big depois Quando ele entrar no mundo Agora vamos buscar Uma netherrack rapidão Aqui no nether Não só netherrack A gente pode buscar Esse aqui também Esse bloco que é bonitão Pra colocar lá, véi Já até sei como é Que eu vou fazer A jaula do basaltilho Ah, já entendi, cara Aquele basaltilho É um animal Que vem do basalto Que é esse bloco aqui Oh, dá até pra gente Encontrar os minérios De netherritch aqui depois, hein Aí, juntei dois packs Nossa, eu limpei Essa área aqui pra cá E peguei 55 de basalto Dá pra gente fazer Uma jaula bonitinha Depois eu vou ter que voltar pra cá Porque eu vou pegar os índices Pra fazer a jaula do basalto E o do nosso urso caído Véi, tive que segurar Essa bichana Porque eu tentei Colocar o nome nela Pra ficar raposa de fogo E ela tá me atacando Mas coloquei, ó Raposa de fogo Ah, mexe Agora vamos só trocar Tudo isso aqui das madeiras Por netherrack Depois a gente vê O que a gente muda Obviamente que o chão Eu vou mudar também, né Aí, show de bola Já deu uma decoração Bem melhor Seria bacana se eu trocasse Esses cantos aqui, ó Por basaltilho O que vocês acham? Não, tava melhor antes É, agora pra mudar Só seria o chão Pra colocar basaltilho Junto com o netherrack Pra ficar uma decoração Bem legalzinha E tirando isso Eu acho que vai ficar legal Colocar a nossa Nosso cão de caça, né Que é a foxhound Aqui Ali embaixo Tá a nossa tarântula E eu vou ter que trabalhar Muito agora Pra fazer 500 mil jaulas Porque tem muitos animais E eu vou ter que colocar agora Uma forma de segurança No nosso zoológico Porque vocês viram, né Aquele safado do Big Ele veio e pegou Ah, os meus papaléguas Ainda bem que eu tenho muito coração Tô vendo que o nosso Sistema de segurança Vai ser os nossos As nossas águias Que elas são perigosas, tá Quando a gente consegue Controlar certinho E ali atrás Pra quem não tá vendo Eu comecei a fazer Uma nova jaula Pra já conseguir, né Dar uma decoração Bacaninha ali atrás E aqui ficou a jaula Dos nossos cangurus Que eu terminei De colocar os vidros Mas tá faltando a decoração Porque eu não achei ela Muito legalzinha daquele jeito não Vou ter que decorar melhor Mas o foco é aqui atrás, ó Aqui eu fiz Eu comecei a fazer uma jaula Eu só não sei Que tipo de animal Que eu vou colocar Aqui dentro dela Tô pensando em colocar um leopardo O que vocês acham? Ah! E tirando isso A gente vai ter que pensar Numa jaula legal Pra fazer pro nosso Basaltilho E também pro nosso Urso caído Eu aceito ideias Porque eu não tenho A menor ideia De como é que eu vou fazer isso Vamos lá pegar os recursos Eu vou criar uma jaula Pra leopardo mesmo Vai ser isso